Salve galerinha, tranquilidade? E aí, como vocês estão? De boa? Então, hoje eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho do nosso trabalho aqui da Polo Dino A gente hoje vai estar riscando e cortando uns tecidos corta-ventos E confere aí direitinho Então pessoal, a gente hoje vai estar fazendo uns corta-ventos exclusivos Da nossa marca Polo Dino Aqui as modelagens que a gente faz A gente risca e corta Aí depois é outro processo Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Da gente riscando e cortando, beleza? Acompanha aí Então família, aqui eu estou riscando o tecido, tá? É muito simples Esse daqui é um giz totalmente exclusivo pra esse tipo de tecido Pra riscar mesmo E a gente tá fazendo esse risco agora Como vocês podem ver Aí depois que a gente terminar de riscar Aí a gente vem cortando E aí E aí E aí Então, família, vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho. Agora a gente vai estar cortando o tecido, beleza? Confere aí. A gente acabou de riscar todo o tecido, todas as numerações e a gente vai agora mandar na produção aqui começar a cortar os tecidos. Isso aqui é uma máquina exclusiva para esse tipo de tecido. Perfeito para isso mesmo. Então, vamos lá. Então pessoal, a gente comprou esse tecido aqui impermeável, a gente vai mostrar para você um pouquinho dela. A gente põe água, tá vendo? Aqui a gente cortou uma frente da porta-bente, como vocês podem ver. Essa aqui é uma base. Essa parte que está abertinha aqui vai ser a parte do zíper. Entendeu? Confere aí. Então pessoal, como vocês podem ver, a gente finalizou essa parte de cortar, né? A gente cortou 17 peças. Essas aqui são uma corta-bente. Uma corta-bente. Uma jaqueta só. Uma jaqueta corta-bente. Olha só o quanto de peça que tem. Bastante, né? Então, essa é uma das etapas, né? Porque são bastantes etapas. Agora, a próxima etapa daqui, a gente vai mandar para a costureira. Da costureira vai para a bordagem e da bordagem aí sim vai para o consumidor. Só que primeiro tem que comprar o tecido também, né? Comprar o tecido. Aí a gente risca, corta. Entendeu? Então é mais ou menos assim. Então é meio complicado. Olha o tanto de peças. Mas confere aí que a gente vai postar as outras etapas para vocês. Salve, galerinha. Tranquilidade. Então, chegou, hein? Chegou o nosso corta-bente, tá? Aliás, do corta-bente a gente fez um conjunto, tá? Joga aí, produção. Corta-bente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ficou pronto, tá? Deu uma demoradinha, mas ficou pronto. Corta-bente. Com todas as duas etapas. Foi para a costureira. Depois foi para a bordagem. Eu vou colocar mais ou menos aqui, para vocês terem uma noção. Mas depois eu vou colocar aqui o conjunto completo, para vocês terem uma noção. Ó. 18 cortes. Olha aí como ficou. Isso daqui explodiu, hein? Ficou louco, hein? Então, galerinha. E aí, vocês acharam o capuz. Todo aquele processo de cortes virou esse daqui, ó. A jaqueta. A jaqueta corta-bente, tá? Ó. Já tá com símbolo lá. A gente colocou com símbolo novo. Já foi para bordagem, mistureira. Já tá em mãos. E já tá aí... Pronto para ir para o consumidor, já, galera. Joga a calça, né? Profissão. Olha, essa é a calça que a gente fez também. Que a gente não mostrou no vídeo, mas a gente fez o conjunto. Acabou fazendo o conjunto. Ó. A calça. Vou colocar aqui para vocês. Vê? Conjuntinho. Camuflado, pesadão. E aí, galerinha. Vocês gostaram do conjunto? Ficou louco? Comenta aí. Entendeu? Já tá disponível lá na Polo Dino. Segue lá no Instagram, Polo Dino Oficial. Beleza? E já tá disponível. Essas aqui... A gente fez algumas peças. Exclusivas. Tá? Ilimitada. Ó. Como ficou. Com bolsinho. Do lado. Na calça também tem bolso. Tá? Ela é aquela lá que você coloca a água lá no perimetro. Impermeável. E é isso, galerinha. Ficou top, né? Ó. Tô? O Dieu. Vamos lá. 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 Vamos lá.